Oi gente, então tô aqui esperando o carro, eu vou na Dolorama, e Dolorama não, é Dollar Tree, eu falo Dolorama porque no Canadá é a Dolorama, e eu fiquei com Dolorama na minha cabeça, mas é Dollar Tree, onde tudo é um dólar, e eu vou porque eu preciso comprar coisa de Natal, decoração de Natal, deixa eu fechar essa porta aqui, decoração de Natal, preciso comprar, e agora eu tô esperando o carro, aí quando eu chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Tá bem frio, eu liguei de novo porque eu tô sem nada pra fazer, e tô aqui na frente esperando o carro, tá frio, e tá gelado, e tá chovendo, então é isso gente, eu vou sozinha né, aí o Paulo ele fica me mandando mensagem, sempre que eu saio ele fica me mandando mensagem, aí já pegou o carro e tal, então tá gente, beijo, acho que chegou, beijo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem até um lugar que eu vi ali, que é under $5, quer dizer, coisas abaixo de $5. Tem procurando essas casinhas, assim, sabe, nesses lugares. E agora a Marquise acabou. Então eu vou desligar o celular e vou tentar achar a bolinha de Natal, porque a minha árvore tá faltando só a bolinha. Então é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei na Dollar Tree, tá? Quando eu chegar em casa, tá? Beijo. Gente, cheguei em casa. Eu me atrasei porque eu fui no Camarte, num outro mercado. E acabei nem indo naquela da... Menos de $5 que eu falei. Ó, eu comprei duas formas dessa que eu precisava. Comprei uma dessa aqui. Isso tudo na Dollar Tree, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. Marshmallow, um babadouro pra Alice. Essas coisinhas que eu vou pôr na... Na meia. Aí... Aqui são uns negocinhos pra elas porem na... Isso aqui eu também vou pôr na meia. Ah, isso aqui, que é aquele orgânico, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Na Dollar Tree foi bem baratinho. Eu comprei só umas coisinhas. Mas enfim, gente. Vou finalizar o vídeo. Que eu vou... Eu fui num outro lugar aqui, onde tinha umas roupas em promoção. E acabei comprando umas coisinhas. Enfim. Finalizando o vídeo agora, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa passeio lá na Dollar Tree. E vocês veem que tem um monte de coisa com marca legal, TMM. Vocês viram lá, né? Eu fiz questão de quando achava uma marca conhecida, dar um zoom pra vocês olharem. Então, assim, é tudo um dólar. E, meu, muita marca, assim, famosa, sabe? Mas é isso, gente. Depois a gente continua. Depois eu faço outro vídeo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.